O menino de 6 anos morreu queimado num incêndio dentro de casa em Ribeirão das Neves. O pai dele foi preso e assumiu ter ido beber num bar depois de deixar o filho sozinho com uma vela acesa. Depois do incêndio, apenas as estacas e o madeirite queimados ficaram de pé. O fogão foi um dos poucos objetos que sobraram, assim como a bicicleta do menino, que foi vítima da tragédia. O pai da criança estava no bar bebendo com amigos quando o fogo começou. Vizinhos viram as chamas de longe e correram até aqui para tentar socorrer o garoto. Eles tentaram derrubar o madeirite, mas as chamas eram muito altas. E o menino de 6 anos, que dormia ali no canto, acabou morrendo carbonizado. No chão ficaram pedaços do cobertor e também da espuma do colchão onde ele dormia. A suspeita é de que uma vela acesa deixada aqui tenha dado início ao incêndio. Tentei entrar, tentava entrar, mas o fogo não deixava de entrar não. Você só via o corpo dele chiando, sou o fogo, chiando. Ô Deus, nunca viu a cena daquela não. E Deus tem a misericórdia daquela criatura. Vitor Amâncio vivia apenas com o pai e era querido pelos vizinhos. O barracão onde eles estavam morando foi construído apenas há um mês. Ele era criado com a avó. A avó faleceu num acidente que teve na BR. Aí ele ficou com o pai. Só que esse pai saía. E essa criança era tipo assim, ficava andando, chegava numa casa, andava uma comida. O conceito dela já veio, pegou o menino, já levou. Ele foi e buscou de novo. Agora o menino vai morrer queimado aqui. Ele era muito maltratado. Esses dias minha mãe estava passando aqui, ele chamou minha mãe. Só que aí ele viu que não era ela e tinha uma dona ali embaixo com uma garrafa de água. Aí ele falou, ô moça, me dá um copo de água gelado. Johnny Elson Amâncio de Melo Marques, de 37 anos, está preso. Ele se queimou ao tentar salvar o filho. O delegado ratificou o flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Johnny Elson disse que deixou o menino no barraco, pouco antes do incidente acontecer. Estava lá, estou batendo papo com os amigos, todo mundo, e de repente ele pegou no sono, levei ele para casa, ele foi dormir. Aí eu voltei lá para poder tomar a última dose e voltar para casa. Coisa de cinco minutinhos. Quando eu cheguei, a tragédia aconteceu. Pensa, você nunca mais poder abraçar o seu filho. E você levar essa culpa por causa de nada. Imagina o que é isso. É pior do que a prisão, seja. Preferia, meu ver, que fosse eu, moça. Johnny Elson Amâncio foi levado para o Seresp. Fiança estipulada é de 10 mil reais, até agora não foi paga. O corpo da criança está no IML, ainda sem previsão de liberação.